A Amazonas Energia foi a estrela de mais uma sessão da Assembleia. E não sem motivos. Na Comissão de Defesa do Consumidor, onde é uma campeã em reclamações, chegou a denúncia de que contas de algumas regiões da cidade estão chegando com até R$ 1.200 em taxas suspeitas. No interior, veio outra mais escandalosa ainda. Beneficiários do Luz para Todos de comunidades do Rio Aracari, no Baixo Amazonas, costumavam pagar R$ 30 de conta. Mas, de repente, foram sorteados com contas que vão até R$ 5.000. Dinheiro que nem pobre acaba. Com a má qualidade dos serviços, cobranças escorchantes como essas, ainda é muita cara de pau querer reajuste que beiram 10%. Fique ligado. Uma boa noite.